Você está me dizendo que fez Unimed com 15% de desconto para a família inteira e com seguro desemprego? É isso mesmo. É impressionante. Você é um cara multi-iluminado. Que exagero. Exagero? Uma bocada dessa? Só com muita sorte. E digo mais, a família inteira é iluminada. Pai, mãe e o iluminado júnior. Está vendo? Até acendeu. Unimed Família. Agora os novos planos com dependentes de mensalidades com até 15% de desconto. Unimed. Isso sim é que é saúde. Unimed Família.